E aí família, como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, como eu tinha falado com vocês, vocês aceitaram, votaram, a votação foi justa, com unanimidade. E basicamente foi o que? Vídeo de vlog junto com o vídeo de ASMR, juntar o útil e o agradável, né? Quem é que não gosta? Pra mim basicamente eu gosto bastante disso. Bom, bora dar uma andadinha aqui. Na verdade eu já gravei um vídeo de 8 minutos e 42 segundos. Só que eu e meu amigo, pode te filmar aí, pode virar pra te filmar. Pode virar o celular mesmo pra te filmar. Olha aí, ó, o câmera. Bom, a gente filmou o vídeo, só que eu filmei na câmera frontal mesmo, com o meu celular no caso. Eu não tô usando a espuminha no meu celular daí, porque... Que tá filmando no caso, porque... Fica melhor com esse microfone, ainda tem uma mais profissional e também a questão do vento. A minha espuma é legal, foi estudada em Harvard, por mim mesmo. Só que tipo, não fica legal. Não fica porque o vento passa. Então eu espero que vocês me compreendam. Eu sei que vocês gostam de áudio binaural, mas... Nesse vídeo aqui de... Eu espero que esteja captando o som, pra mim não tá fazendo papai de beijo, tá aqui. Bom, deixa eu ver aqui se tá gravando. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí da família. Vou botar a senha aqui de minha mãe aqui. Tá gravando, tá gravando? Pronto, tá gravando o áudio aqui. Bom, basicamente é o seguinte. A gente tá aqui, em Praia das Neves, como eu tinha falado com vocês. Do outro lado de lá, está Salvador. Pra você que caiu aqui de paraquedas, e você não sabe o que é ASMR. ASMR basicamente são sonhos de bocas, ou sonhos de objetos repetitivos, que, por alguma maneira, no nosso cérebro dá sono. Se você não conhece, nunca ouviu falar, e tá achando que eu sou um maluco, pode entrar na aba de vídeos do meu canal, e assistir alguns vídeos que são só ASMR. Esse aqui é um vídeo de vlog junto com ASMR. Eu espero que vocês curtam, como eu tinha mencionado anteriormente. Bom, voltando aqui. A gente tá aqui, passando por algumas pedras, e eu morro de medo disso aqui. Além de morrer de medo de pessoas, eu morro de medo de cair nisso aqui. Porque isso aqui, a queda é feia, galera. Bote fé no que eu tô te dizendo. Bote fé na visão do baiano, porque... Vim pra Salvador, não fique andando por cima de pedra não, que a parada é barril. Você cair com a bunda aqui, meu irmão? Vai ficar de cadeira de roda por uns seis meses. Vai ter que voltar pro seu estado de cadeira de roda. Isso aqui também, além de ser um conteúdo de vlog junto com ASMR, e também é um conteúdo de teor histórico, ó, pra mim. De teor turístico. Querido ou não, essa praia aqui é muito conhecida. Não a parte do manguezal. Eu gosto de gravar aqui no manguezal, porque é uma área de... Querendo ou não, preservação natural e é de plantas, né? Que vocês que assistem o meu canal, vocês gostam bastante de planta. E também eu vou mencionar algumas características das plantas aqui do mangue. Bora lá, bora lá. Vou falar aqui pra vocês como é que a gente chegou aqui. Bom, a gente chegou aqui. Cadê a trilha? Cadê a trilha, Jão? A trilha aqui, ó. Vou pro lado de cá, vou pro lado de cá. Tá vendo essa trilha aqui? A gente veio de lá. Viu andando, viu andando, viu andando, viu andando, viu andando. Saiu aqui. Bom, outra dica do baiano. Pra gravizão. For pisar nisso aqui, pise com cuidado, meu irmão. Porque se você pisar aí e você se desequilibrar, você tá lascado. Vem pra cá, vem pra cá. Vem comigo, vem comigo, corta pra mim. Filma aqui que aqui tá mais perto. Pra mostrar pra eles aí o porquê de tomar cuidado com isso aí, ó. Você pensa que isso aí é frágil? Realmente é frágil, quebra. Mas se você pisar com... Se você pisar com muita... Muita atrito nele aí, você tá... Bem que encrencado. Porque você vai pisar, não vai aguentar, vai cair. Então, pega a visão do baiano aí. Solteiro, politano. Bom, aproveitando que eu tô aqui perto de uma árvore, João. Chega mais pra cá. Que eu sei que vocês curtem. Árvore. Tá vendo ali a raiz? Foca na raiz aí, câmera. Bom, no ASMR a gente chama isso aí de lebari. Pode voltar pra mim. De novo, pra mim tá explicando pra vocês aí em casa. Bom, a gente chama isso aí de lebari. O que é o lebari? Basicamente, no vaso, a gente enterra a planta normalmente, como você faz na sua casa. E cobrou a planta, pronto. Tudo de boa. Aí a gente cobre. A planta vai se desenvolver, vai crescer como essa daqui cresceu. Isso aqui também é estado do vento, ó. Tá vendo que ela tem uma base e ela tá forçada pro lado de lá? Provavelmente isso aqui foi ocasionado pelo vento. Vento forte aqui na maré batendo, batendo na árvore. Ela acabou indo pra lá. Ou foi o vento, ou então foi ação do sol. Essa planta aqui, essa planta aqui na minha direita, tava cobrindo muito essa daqui. Ela pra procurar só, o sol, sua fonte de alimento. Uma das suas fontes de alimento pra fazer a fotossíntese. Que também resulta na clorofila. Eita, quase não sai. Clorofila. Clorofila, 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 clorofila. Clorofila que dá a pigmentação verde nas plantas. Basicamente é o processo de fotossíntese que dá a cor verde nas plantas, que é chamada de clorofila. Bom, o que aconteceu aqui é que isso aqui foi feito naturalmente. Tipo, ela foi crescendo, ocasionando a ação das marés, levando e trazendo na terra. A terra não, a areia. Eu tô burrinho hoje, viu? Levando a areia. Acabou que, descobrindo a planta, a areia da planta. E basicamente a gente faz isso no vaso. Mesmo que a natureza faz sozinha aqui, a gente faz no vaso. Só que aqui é anos. Essa planta aqui provavelmente deve ter seus 80 anos de idade. 65 anos de idade, eu chuto por aí. Pelo calibre de tronco dela. Ela não parece ser muito, muito velha, mas também não é muito, 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 muito nova. Há um... Filma ali aquela planta ali. Aquela árvore ali, ó. Que tá com um buraco no tronco. Pode dar um zoom. Ali, ó. No buraco no tronco. Vai dando um zoom, vai dando um zoom, vai dando um zoom. Solta o zoom em câmera. Vamentando, vamentando, vamentando. Ela tá com um buraco aqui no tronco, tá vendo? É aquela ali mesmo. Cadê ela? Essa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Pode tirar o zoom em câmera. Pode tirar o zoom. Basicamente, aquilo a gente faz no bonsai. Que é chamado de... Shin e Jin. É você desquescar um galho comum. Você pega um galho no bonsai, né? Você desquescar um galho de uma árvore grande desse. Não, bota uma escada aqui. Vou botar uma escada aqui. Vou desquescar um galho, não. Basicamente, você vai pegar o galho da sua árvore em casa pra dar um TO de velho. De uma árvore que já tem uma certa idade. Você vai pegar e vai. Basicamente, você vai descascar o galho. Mas também tem todo o processo de você passar... Poxa, me esqueci o nome agora da coisa. Se eu estiver lembrando, vai estar aparecendo aí no vídeo. Mas se eu não lembrar, em um vídeo mais teórico e mais explicativo, vou estar trazendo isso aí. Basicamente, você vai passar esse produto aí que eu tô mencionando, que eu não lembro o nome. E você vai, depois... É uma questão de você queimar o galho e passar esse produto. Queimar o galho, resfriar o galho e passar esse produto. Algumas pessoas jogam, borrifam água. E é basicamente isso. Tá com quantos minutos aí de vídeo? Pronto, pronto, pronto. Bom, eu falo bom pra cacete. Eu falo muito a palavra bom. Alguns falam muito véi, véi, véi. Aqui na Bahia. Voltando aqui, estamos voltando de novo à programação. Bom, teve... Olha, eu falando bom de novo. Toda hora eu falo bom. Então se acostumem com isso aí. Eu vou tentar diminuir um pouco. Eu falo bom o tempo todo. Basicamente, a gente teve um erro de gravação. Gravando em 4K, esse tempo todo aí, 8 minutos. O celular acabou dando um erro. E eu notei que meu microfone tava conseguindo captar o som da água. Segura aqui, segura aqui, câmera. Meu chinelo. Na moralzinha, segura aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo de teu tanto turístico, quanto vlog, quanto ASMR, tudo junto misturado aqui no canal. Se você gostou, compartilha, por favor. Vai estar ajudando demais o nosso canal a crescer. Mais do que já tá crescendo. E uma coisa que eu queria mencionar também aqui, que é a questão da galera associar a mangue. A uma área que... É suja. Algumas pessoas têm esse conhecimento prévio do mangue. Sendo que aqui não é. Como vocês podem estar vendo aí, ó. É uma área super bem cuidada. Claro, tem alguns lixos. Porque nem todos os cidadãos são educados. Nem todos os cidadãos prestam atenção no meio ambiente. E preservar o ambiente que é nosso. É nosso dever cuidar disso aqui. Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Vai estar me ajudando bastante. Se você também não gostou, deixa seu dislike. E também me explique o porquê do seu dislike. Vai estar me ajudando também não só a crescer, como também entender os meus pontos fracos e meus pontos fortes. Tudo isso é graças a vocês. Se vocês estiverem passando pra mim o seu feedback. Valeu!